Como a gente retira a gordura com a lipospiração? Se derrete a gordura, como o paciente fala, né? Então, aqui a gente tá vendo esse desenho aqui, ó. Primeiro a pele, aqui essas bolinhas amarelas, a gordura, e embaixo tem a musculatura, e aqui as conexões. Então aqui, no começo disso, a gente coloca dentro, aqui embaixo, no meio da gordura, uma substância que tem adrenalina, que diminui sangramento. Essa substância fica aqui, ó, agindo, diminuindo a chance de sangramento. A gente vai entrar no caso aqui com uma tecnologia que a gente chama de VASER, que é a lipo-ultrassônica. Essa tecnologia vai vibrar essas gorduras e vai começar a soltar uma molécula da outra. Antes de continuar, eu queria convidar você, que quer saber mais sobre cirurgia plástica, pra se inscrever no nosso canal, pra que você receba ainda mais informação sobre cirurgia plástica. Essas moléculas estão tudo grudadas. Então o VASER derreteu, basicamente ele soltou a gordura. E aí a gente vai entrar com outro aparelho, que é um vibro-lipospirador, que é o Microair, que é o melhor vibro-lipospirador do mundo, que aí ele já vai estar com essa gordura derretida e ele vai sugar esse caldo de gordura que está ali dentro, retirando o excesso. E a gente vai moldando. E aí você vai ver, tudo menor, a pele vai descer pra musculatura. E nesse caso aqui, alguns pacientes também te associam à tecnologia de retração, que é o Renúvel, Argoplasma, Body Tight, que entra aqui embaixo para juntar mais essa pele e melhorar a flacidez ou tonos da pele. Isso a gente chama de lipo com tecnologias. Eu já fiz essa cirurgia. E você, tem vontade de fazer também? Escreve aqui embaixo nos comentários.